...de enfrentamento da violência. Sem o Executivo, todas as nossas propostas vão ter só um eco. Vai bater no ruo e vai voltar pra gente. Bora, vamos dar uma roupa de guarda municipal no prefeito. Está fechado? Está fechado? Está fechado? Olha só. A gente vai fechar as inscrições? Não, não é.